Você passou da porta e me tirou do céu Você fez tudo errado e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi a minha vida sua Nunca mais não valeu Dessa vez você me perdeu Deixa a mala pronta, arrume a sua roupa Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério, pode acreditar Sabendo que eu tenho razão, porque eu vou chorar Deixa a mala pronta Você passou da conta e me tirou do céu Você fez tudo errado e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova, hoje eu saí pra rua Hoje eu dirigi a minha vida sua Não dá mais Não valeu Dessa vez você me perdeu Deixa a mala pronta, arrume a sua roupa Pode ir embora, pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério, pode acreditar Sabendo que eu tenho razão, porque eu vou chorar Sabendo que eu tenho razão, porque eu vou chorar Sabendo que eu tenho razão, porque eu vou chorar Deixa a mala pronta